Olá a todos, eu sou a Sariana Neto da Startup.com e hoje neste vídeo falaremos sobre colunas de destilação na engenharia química. Olá, eu sou a Tainá Velho e hoje vamos explicar o que é uma coluna de destilação e como ela funciona. Olá, eu sou a Joama Dias e hoje nós vamos explicar como este processo de separação é essencial em diversas indústrias. Uma coluna de destilação é o equipamento que tem como principal objetivo o de separar os componentes de uma mistura. Como podemos ver, a coluna de destilação é constituída primariamente por um reservador que tem como objetivo de atingir o ponto de abolição do componente mais volátil para que ele suba e por um condensador que retira o calor de maneiras que o vapor que suba liga e faça. E temos também a parte da alimentação onde entra a mistura de componentes que se quer separar. Dentro da coluna de destilação nós temos pratos de destilação, como podem ver identificados. Eles podem ser perfurados, valvulados e de campanula e todos têm em comum a função de permitir a troca entre líquido e vapor nas funções ascendentes e descendentes. E cada um deles representa um nível de separação. Música 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 A coluna de destilação é amplamente utilizada em indústrias química e petroquímica. Ela é utilizada para separar substâncias que estejam presentes em petróleo, álcool, produtos farmacêuticos, entre outros. A destilação é essencial para obter produtos puros e de alta qualidade. Bom, e é isso sobre a coluna de destilação na engenharia química. Nós, a Proquím, esperamos que você tenha gostado e aprendido algo novo e interessante. Música